e o tabule com pão normalmente eu não gosto tabule com pão eu como tabule com folha de repolho mas aqui coisa diferente que eu tô com esse cheiro e visual maravilhoso do pão do chefe olha que delícia e eu vou comer você tá aqui então tá bom olha chá vem cá muito obrigada por esse banquete maravilhoso e eu vou experimentar esse é uma delícia esse jeito de vocês com melhor mas jeito típico é assim